Esse é o 2 e é o Daniel, velho É? Falou, Jal, parabéns Falou Falou, André Olha, rapaziada Titanzinha 2022, certo? Será que o áudio tá bom aí, mano? Eu curti isso aqui, hein, rapaziada Ó, isso aí é louco Deixa eu parar aqui pra tirar a bola clava, mano Senão você não vai me entender nada Marcha, rapaziada Curti, hein, mano Ó, douradinha Eu curti esse painel, mano, ó, mudou, tá ligado? Ficou chave, mano Isso aí é louco A douradinha Mano, essa moto custa 16 mil reais, rapaziada 16 pila Sem choro, certo? Não tem choro Agradecer o vendedor André aí Que fortaleceu pra nós fazer o teste de ride E eu tô dando uma olhada nela aí, mano Titanzinha douradinha Essa frente aqui é da hora, hein Eu curti, mano Não tá fazendo barulho, né, rapaziada? Toda original De motorzinho ao mesmo Não mudou nada, mano, ó E essa aqui é teste de ride Daquele naipe, mano Aqui tem que ir Eu já fico bombando acelerador Porque eu tô acostumado, mano Tocar daqui é violenta, rapaziada Ó o freio combinado Freio que te derruba Ah, mas esse aqui tá até bom, mano Ó, o freio tá até legalzinho Vamos, filho Vamos, vamos embora, bebê De Titanzinha da V22 Aparecendo seu like, rapaziada Se inscreva no canal Se não é inscrito, certo? Macho no que é Tocar da chave de Titan 2022 Ó o cortinho Toma Se o freio combinado é foda Aqui é macho, filho Esquece Oxi E que pega Ai, papai Ai, rapaziada A visão A asa aqui mudou, hein, mano Tá muito mais Fina Aqui, ó Tá fina Olha os detalhes aqui Eu vou filmar ela pra vocês Ali no posto Bora, rapaziada Vamos meter baixa Titanzinha que fala, né Das novas O pessoal O pessoal fica tudo olhando, mano É Cor nova É difícil ver na rua Certo Eu curti essa dourada, mano Quem acha feio aí, rapaziada Comenta aí, mano E o freio assim O freio dela Essa aqui tá Até da hora, mano Ó o traseiro Freando bem Tá a hora, mano Vai, bebê Vambora Vambora que o pai tá online Reduzidão na chave Não sei se tem cera no pneu O bagulho tá com 10km, mano Então eu não tô nem deitando muito na curva Certo? E é macha, viu, filho É macha Sem erro Ó Bagulho Embreagem É macha, filho É macha Parar no posto aqui, família Pra mostrar um pouco da moto Pra vocês, certo? Tá meio cheio de carro aqui, mano Tá a osso, hein? Parar aqui mesmo Certo, família? Vamos embora Trampa não para Aí, rapaziada Titanazinha 2022, certo? Não dá nada mostrar a placa Mano E aí, rapaziada Vem essa mudança na 2022 Ó aqui em cima Como que fica, ó Esse corte não tinha, mano Certo? Ficou da hora, rapaziada Os adesivos Os grafis, mano Ó os grafis de pertinho, mano Ó Da hora, né? 160 Pelo do cabelo A asinha Essa asa foi o que mais mudou, mano Ela é meio Tem ondulação aqui, ó Vem descendo, ó Se liga, rapaziada Ó Ó o detalhe da asa aqui, ó Desliga ela Ó o detalhe da asa, ó Ficou da hora esse detalhe, mano Tá mais bicudo, ó Aqui, ó Tá bem mais bicudo Ó a frente Paralama Essa cor aqui Lembra a CB300 A Hornet Lembra a XRE das antigas Certo? E a alça destacou muito mais, mano Com essa Com essa cor prata Tá ligado? Aqui, mano Mudou bastante, rapaziada Ó Vou deixar a foto aqui, ó Do antigo E ó o novo Tá bem mais redondinho Tá maior O painel tá mais fundo Ó Tem esse detalhe Certo? Ó o painel não mudou nada, mano Mesma coisa, ó Certo, ó 10KM rodado só E essa aqui é teste em ride, ó Teste em ride A gente vai fazendo teste, rapaziada E um dia pode Tirar Sair sem esse adesivo, certo? Sair sem o adesivo e ser nossa, mano Tem que ter fé em Deus Vamos embora que o trampo não para, filho E ó Aqui, mano Mudou essa Esse detalhe da bananinha Certo? Ó Tem esse detalhezinho fino aqui E um pequenininho aqui, ó Olha lá Tá vendo? O recorte Tá o bico M aqui Igual da XRE, certo? E aqui, ó Tá mais redondinho Olha a frente Como que ficou Toma Em detalhes, hein, rapaziada Em detalhes pra vocês aí, mano Imagine isso aqui com pisca de LED Como que vai ficar? Ave Maria Toma Tá mais cabeçuda, mano Ficou pelo do cabelo As rodas é a mesma Bingala Não mudou nada, rapaziada Nada, nada Ó a asa, mano Que da hora Olha essa asa, mano Essa asa é muito louca, rapaziada Bem mais bicuda aqui, mano Ó Bem bicuda, tá ligado? Top Certo? Aqui não mudou nada Pneu também Continua vindo Vindo mesmo Ó Mesmo pneu Pirelli Esse aqui é o Pirelli 180 Certo? Estabamento original Mesma coisa Certo, rapaziada? Freio combinado Ó o freio combinado Da Honda Freio aqui Freio lá na frente Não vive, certo? A motinha Pelo Certo? Vamos tacar macho, rapaziada Mano, a Honda não te mostrou isso aqui No site deles Parece LED Ó a foto aqui, ó E ó como que é esse farol Se liga Ó, amarelo, rapaziada A Honda meteu louco, viu? A Honda meteu louco nisso aqui, ó Tacar macho nessa titanzona Lá pro Lá pra Honda devolver Isso aqui não é minha, não Logo menos Logo menos ela Nossa, o freio de trás tá bom, hein, mano? Pega Só que o freio é a frente, né, mano? Ó a bosta Eita Vou bater não, filho Se bater você paga, tá? Esquece Vamos subir aqui por cima Tacar macho, bebê Titanzão Chama Primeiro corte Daquele naipão Nossa, a moto fica muito presa, mano Certo? A tocada chave, mano Não pode tomar multa não, mano Senão eu pago Tacar macho, bebê Vamos entrar aqui, certo? Olha, essa agulha é um perigo, hein, mano? Mano, você é louco? Essa moto é doida, velho Esse freio combinado Você aperta o... A roda da frente vai pro lado, mano Você tá doido Você tá doido, velho Quem gosta desse freio é doido, velho Juro pra você, mano Você aperta o de trás da frente freio, mano Já era A roda já vai pro lado da hora Nossa, a motinha novinha é da hora, hein, mano? Vai da frente, bebê Que não é se tá online, tá? Esquece De 160, então Pera aí, pera aí Dá certo não, filho Vamos tacar macho, bebê Esquece Esquece Titãzão tá vivendo na mão do pai Vamos embora Vamos voltar pra Honda Olha o freio combinado Tá bom, hein Mano, essa motinha é com turbal Seta de LED Farolzinho, cavalinho Freio descombinado Nossa, mano Imagina Imagina Vamos simbora A moto vai ficar chave, mano A dispensão dela tá zeradinha, mano Mó da hora A moto toda Toda alinhadinha, ó Vamos simbora, bebê Marcha Rapaziada, essa moto aqui é 15 dias pra chegar A vermelha já Acho que é 30 dias A fã azul É 90 dias, mano Cê tá louco Muito tempo, família 90 dias Eu não consigo esperar, não, mano Na moral, velho Vou pegar a cor que vem mais rápido Não dá, não E aí, achou da hora essa cor aqui? Rapaz, a gente que eu tava ali O que moto foi essa? Bonita? Parabéns, hein, cara Essa é da hora, né? Essa é 2020 22, essa aqui Caramba Quanto é essa aí? 16 mil Caro pra caramba, né? Que da hora, hein, mano É nóis Falou Olha, o cara tá me parabenizando, mano Amém, velho Amém Um dia vai ser eu, certo? Um dia vai ser eu Vamos simbora Um dia vai ser eu